Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite e todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com a Maná que é assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo, quando dá, quando tem, às vezes nem sempre tem notícia de sábado e domingo, às vezes tem notícia de sábado e domingo, e todo domingo tem especial também, especial do Matheus, ok? Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos muito legais. Um desses produtos é a nova camiseta aí que está à venda na loja Assombrada, que é esta camiseta aqui, Illumina Tchê, tá bom? Essa camiseta está à venda, ela brilha inteirinha no escuro também, tá? O link está aqui na descrição, vai lá e já garante a sua, tá bom? Illumina Tchê! Não pode falar muito. Bom, não se esqueçam também de deixar o seu like neste vídeo aqui. Este daqui é tatuagem que eu ganhei da minha filha, tá bom? Ela estava me tatuando, tá? Estava dando um grau aqui nas minhas tatuagens, tá vendo? Aqui, ó, tudo tatuando a mamãe. Tá bom. Vamos lá então começar com o relato de hoje, que é este daqui. Coisas que aconteceram comigo em três atos. Vamos ver. Olá, Matheus. Olá, Ana. Estou mandando novamente o meu relato revisado, pois estava faltando algumas coisas. Portanto, esqueça o outro de mesmo nome. Ok. Algumas semanas atrás eu mandei um relato. Tá. Esqueça esse relato, pois é o mesmo e não está completo como este. Tá bom então. Bom, agora o relato revisado. É um relato longo, tá bom? Coisas que aconteceram comigo em três atos. Olá, Ana, Matheus e assombrados e filhotes rampirinhos. Primeiro, deixa eu dizer o quanto eu amo o canal de vocês. Eu sou muito viciado nos relatos e no almanac assombrado. Faço até como um podcast, pois deixo o celular no bolso e apenas fico escutando quando vou ou volto do trabalho. Fora que assim que acordo, enquanto estou preparando o meu café da manhã, já estou escutando os relatos. Até no banho eu escuto. Vocês são demais. Muito obrigada. Bom, depois de um bom tempo, escrevo a você para relatar o que aconteceu comigo alguns anos atrás. Tentarei colocar todos os fatos o mais explicado possível. Por isso, pode ser que o relato fique grande, ok? E antes de mais nada, todos os nomes já foram trocados, inclusive o meu. Portanto, pode ler sem problemas. Para facilitar, vou dividir em três partes. Nunca tive nenhuma aventura paranormal antes disso. Sempre fui bem tranquilo em relação a isso, pois minha parte médium nunca havia acordado. Acho que estava adormecido nesse tempo todo. Neste relato, porém, vou narrar três coisas que aconteceram comigo. Na primeira parte, coisas que aconteceram em... Não sei se... Enfim... É, não tem problema. É, coisas que aconteceram em Araruama. Em Araruama, na região dos lagos daqui do Rio. Na segunda parte, o que aconteceu comigo no condomínio onde cresci, que é a parte mais tensa e que nunca mais eu quero experimentar. Já na terceira, um relato bom e leve, que é para desestressar. Ok. Então, parte 1. Avistamentos? Sondas? Meu nome é... Magnus, nomes fictícios, ok? Meu nome é Magnus, atualmente com 45 anos e moro no Rio de Janeiro, na Tijuca. Porém, quando tudo aconteceu, eu morava em Meier, num grande condomínio. Na época, também tínhamos uma casa de praia em Araruama, na região dos lagos. Este relato começa em ordem cronológica, exatamente lá. Meu pai, lá pelos anos 70 e lá vai fumaça, alugava uma casa nessa cidade. Me lembro de muita coisa de lá, mesmo eu sendo muito pequeno na época. Lembro da casa, da dona da casa, dona Margarida, que morava ao lado da nossa casa. Meus primos e primas indo nas férias. A casa era simples, mas era ótima. Porém, meu pai achou mais interessante, ao invés de alugar eternamente uma casa, construir uma. Já eram os anos 80, eu deveria ter uns 14 anos no máximo. Esta nova casa continuaria na mesma cidade, num terreno na rua Uruguai. Rua fictícia também, ok? Num terreno na rua Uruguai. Mas para o centro da cidade. Era assim. No exato momento que entrasse na rua, que se localizava ao lado esquerdo da rua principal, vindo do centro, você encontrava na esquina direita uma casa imensa de um médico famoso da cidade, o Dr. Franco. A calçada desta casa era bem alta e larga, onde ficávamos, onde brincávamos de andar de bicicleta. Na outra esquina, bastando atravessar a rua, estava a casa do Alê. A casa era mais para o tipo de geral da rua. A casa era mais para o tipo de geral da rua. Bem mais simples, mas muito boa, mesmo. Bem estilo das casas coloniais, comuns até hoje na região dos lagos. Ao lado desta casa, vinha a casa do seu Silva e sua filha. Depois, um terreno vazio. Depois vinha um terreno vazio, a minha, e por último, a do outro vizinho, cujo muro dividia os nossos terrenos. Claro que havia outras casas na rua, mas, para o que eu vou contar, bastam essas. Bom, numa noite, não muito tarde, estávamos eu e Alê conversando de frente à casa dele, sentados na calçada do Dr. Franco. Dessa forma, víamos a lateral da casa do Alê, cuja frente ficava na outra rua. Lembre-se, era uma casa de esquina, a garagem e uma pequena casa de telha... Então, víamos a lateral da casa do Alê, a garagem e uma pequena casa de tralhas encostada no muro, que dava para um outro terreno, aos fundos da casa. Estávamos lá, numa boa, conversando, quando, de repente, saindo por detrás desse muro, umas bolas coloridas. Elas estavam subindo devagar. Elas eram do tamanho de bolas de bilhar. Cuspi. Elas eram do tamanho de bolas de bilhar, mas pareciam que tinham um brilho próprio. azul, amarelo, vermelho, verde, laranja, lilás, várias cores e várias bolas. Elas não paravam de subir. Porém, não subiam em linha reta. Subiam como se estivessem dançando, fazendo curvas pelo ar. E, do nada, pararam. Permaneceram paradas uns dois segundos e começaram a descer. Mas desciam numa velocidade bem mais rápida e fazendo o mesmo caminho que fizeram subindo. Sabe quando você via filmes em fita VHS e retrocedia? Era exatamente assim. Era lindo, mas, ao mesmo tempo, assustador. Tínhamos uns 12 anos, crianças ainda, e vendo aquilo, imagina o que deu na gente, né? Eu só sei que, quando aquilo tudo acabou, nos olhamos assustados e mudos. E eu perguntei, você viu? E ele respondeu apenas com a cabeça com um sim, e ainda mudo. Ana, eu só sei que mal nos despedimos e corremos para as nossas casas. Ele, apesar de apenas atravessar a rua e entrar, estava morrendo de medo, pois aquilo aconteceu atrás da casa dele. Eu ainda tinha que passar por uma casa que era grande, a do Dr. Silva e sua filha, um terreno e depois a minha casa. Eu cheguei correndo, assustado. Me lembro até hoje desse dia. Ah, esse dia foi um sábado. Dia que estava passando na Globo o filme Hangar 18. Filme que falava justamente de ETs e bases nos Estados Unidos, ou algo parecido. Não sei como eu dormi aquela noite. Aquilo tudo não saía da minha cabeça. O que será que eu vi? Bom, naquele mesmo verão, época de férias, meus primos e primas, como sempre faziam, foram para lá. A casa ficava cheia. E como meus primos batiam mais ou menos todos à mesma idade, imagina, né? Era uma algazarra. De dia íamos à praia, depois voltávamos para casa e enquanto os adultos faziam um almoço ou um churrasco, ficávamos na piscina, o quintal era grande. Na época estava todo gramado, com poucas árvores frutíferas. Mas antes, assim que a casa ficou pronta, era uma big horta, com tudo que você pudesse imaginar. Laranja, limão, figo, tangerina, morango, manga, cana, cajá, goiaba, alface, couve, bertalha, entre outras coisas. Cara, era ótimo. Mais natureba que isso, impossível. Imagina o que era para a gente brincar por lá. Apesar de termos acabado com mais da metade daquilo tudo, o quintal continuava acolhedor, principalmente com a piscina. Passando por ela, você via a mangueira e a cajazeira, depois um muro. E atrás desse muro, aquele mesmo terreno de onde saíram aquelas bolas coloridas. Era noite, estava quente e por isso estávamos na varanda da frente. Eu estava na rede e alguns primos sentados conversando no chão. As noites de verão em Araruama, naquela época, eram maravilhosas. Sabe aquele céu mega estrelado e com aquelas manchas da Via Láctea? Era tudo, Ana. Fora as estrelas cadentes que toda hora brotavam do nada naquele céu lindo. E nessa noite o céu estava assim, fabuloso. Estávamos lá quando a minha mãe chama Geral Palanchá. Ah, esqueci de dizer que eu já havia contado para os meus primos o que eu tinha visto meses atrás. Contei tudo, tintim por tintim. Não acreditaram, para variar, né? E como eu já imaginava que seria. Enfim, bom, todos foram para os fundos onde havia uma grande varanda aberta em todas as laterais e na frente e coberta na parte de cima. É, uma grande varanda aberta em todas as laterais e na frente e coberta na parte de cima. No lado direito, uma mesa fixa no chão, toda coberta com azulejos. E nessa mesa fazíamos praticamente todas as refeições do dia, menos o café da manhã. Mesmo assim, dependendo do dia, o café da manhã era lá também, e não na cozinha, como era costumeiro. Bom, estavam todos lá, menos eu. Eu continuava na rede, na varanda da frente. Essa rede estava à esquerda, próxima ao estacionamento e ao muro que dividia nosso terreno do terreno do vizinho. O muro deveria ter uns dois metros de altura, não mais. No lado do vizinho, bem rente ao muro, tinha uma árvore. Essa tinha um galho que avançava para o nosso lado, passando por cima do muro. E foi nessa parte do muro que eu vi, flutuando e levitando devagar, um objeto que ficava emitindo uma luz laranja, pulsando. Essa luz não fazia reflexo no muro, ou seja, o muro, que era branco, continuava branco, pois não refletia aquela luz. E aquele objeto era retangular, parecido com um tijolinho, continuava levitando ali, indo na direção daquele galho da árvore. Bom, eu imaginava que ao chegar lá, bateria e pararia, sei lá, mas não. Simplesmente ao atingir o galho, o objeto, bom, eu imaginava que ao chegar lá, o objeto bateria e pararia, sei lá, mas não. Então, ele simplesmente, ao atingir o galho, continuou levitando e se movendo, como se estivesse atravessando esse galho, mas sem aparecer do outro lado do galho. Sabe, era insano isso. Eu só olhava para aquilo e pensava, como aquilo estava acontecendo? E não, eu não tive medo. Depois que esse tal objeto atravessou o galho e sumiu, eu saí da rede e corri para os fundos, animado com o que eu tinha acabado de presenciar. Cheguei nos fundos, a mesa cheia, geral conversando. Tinha um lugar ao lado da minha prima, Vanessa, e foi para ela que todo feliz fui contar o que tinha acabado de acontecer. Essa mesma prima, diga-se, não acreditou quando fui contar o ocorrido das bolinhas coloridas, né? Pois bem, sentei ao lado dela e quando fui contar, Ana, eu estava sentado, virado para a frente do quintal. Portanto, dava para ver a piscina, o quintal todo, as árvores ao fundo, o muro. E atrás do muro, no instante que abri a boca para falar com ela, eu vi as bolinhas subindo novamente. Nesse mesmo instante, segurei os braços dela, coloquei minha boca em seu ouvido e disse, Vanessa, olha agora para o muro. Ela olhou e nesse instante ela congelou. Ficou parada, olhando, de olhos arregalados. As bolinhas estavam lá, coloridas, subindo no ar, como se dançassem. E do nada, pararam e desceram, fazendo o mesmo movimento de subida, mas ao inverso. Tipo, elas subiam assim, aí elas paravam e desciam. Quando sumiram, eu só olhei para ela com um sorriso no rosto e perguntei, Viu? E sim, ela tinha visto. E só confirmou comigo com um aceno de cabeça. Ela até hoje confirma a história. Hoje ela ri, mas no dia ficou imensamente assustada. Deixa eu só ver se está tudo certo com a gravação. Ok. Cara, que interessante. Parte 2 A noite mais tenebrosa Ana, como disse lá em cima, minha mediunidade nunca foi aflorada ou presente. Apesar de saber que todos nós, sem exceção, somos médiuns, viu? Uns em alto, outros em baixo grau. Parece que só aconteceu comigo nesses momentos que eu vou contar. Nessa época, nós já não tínhamos a casa em Araruama, mas ainda morávamos em Meier. Meier. O condomínio era excelente, imenso, um amplo, gigantesco espaço livre para brincarmos, andar de bicicleta, correr. Mas eu já era adolescente e agora só queria saber de ficar no play com os amigos conversando. Apesar do condomínio ser ótimo, eu não me sentia bem no meu apartamento. Até hoje não sei o porquê. Ele era pequeno, com três quartos, uma sala, cozinha, banheiro e dependências de empregada. Um apartamento normal. Entrando pela sala e pegando o corredor, meu quarto era o primeiro, no lado direito do corredor. Em frente, alguns centímetros antes, vinha o banheiro. Ao longo do corredor, no lado direito, após o meu quarto, o quarto dos meus pais. E bem em frente, o outro quarto que fazíamos de saleta, antes da minha avó se mudar para lá, logo após o meu avô falecer. Ao lado da porta de entrada da sala, vinha a cozinha, pequena e comprida, que mais parecia um outro corredor que cozinha propriamente dita. Do meu quarto para a cozinha, bastava alguns passos. Era bem perto. Portanto, num apartamento normal, seria fácil ir de um cômodo para o outro. Porém, no meu caso, era bem assustador. Achava que isso fosse acabar conforme me tornava mais velho, mas não. O medo continuava. Beber água à noite? Esquece! Mas não era somente a cozinha que me assustava. Passar pelo corredor era terrível. Até o banheiro eu tinha medo de ir, que era assim, praticamente em frente ao meu quarto. Sempre tive a sensação de que algo estava lá. Era uma energia pesada, estranha. O meu medo era real. A sensação que eu tinha era que daquela escuridão ia sair algo ruim para cima de mim. Porém, duas vezes esse medo transpassou o apartamento. Uma vez, eu estava descendo as escadas para o play, pois ia me encontrar com o meu vizinho de baixo. Eu morava no terceiro andar. Luzes acesas, continuei descendo devagar, quando do nada ouço um barulho bem alto, vindo de vários andares acima. Na hora, imaginei que fosse alguém batendo a porta da escada. Continuei a descer e novamente o mesmo barulho, porém agora mais perto. Parei e fiquei prestando atenção. Novamente o barulho, que se aproximava cada vez mais. O espaço de tempo entre um e outro vinha sempre diminuindo, inclusive o que fez pensar que não era ninguém batendo a porta, pois não daria tempo de fazer isso, por mais rápida que a pessoa fosse. Nessa hora, o barulho já estava muito perto de mim, tipo uns dois andares acima. Bum! 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 Assim, sabe? Olha, eu só sei que eu praticamente saltava os seis degraus que formavam os lances de escada. Eu me jogava praticamente, pois eu não queria ver o que é que estava acima de mim e estava chegando, né? Cheguei no play e entrei no hall de elevador, quase me chocando com o vidro que lá havia. E pra variar, quando contei pro meu amigo, ele não acreditou. Normal, né? Outro ocorrido foi quando eu estava chegando, ou da faculdade, ou do trabalho, eu não me lembro. Ao sair do elevador e seguir pelo hall pra porta do apartamento, senti algo muito, mas muito pesado me acompanhando. A sensação era palpável. Tinha alguém me acompanhando, eu sabia. Dava pra sentir a presença, pois era forte demais. Só sei que aquilo, de modo algum, iria entrar comigo. Abri a porta de casa e praticamente gritando, mas ainda fora do apartamento, eu disse Seja lá o que estiver comigo, você não vai entrar na minha casa. Você não é bem-vindo. Vá e volte de onde você veio. Entrei em casa, tranquei a porta e vi meu pai me olhando espantado. Não ia adiantar nada eu falar pra ele o que tinha acontecido, né? Pois na época ele não acreditava. Porém, Ana, o pior ainda estava por vir. A noite mais aterrorizante que já tive em toda a minha vida. A noite pela qual nunca mais eu quero passar. Não me recordo porquê, mas lembro que nessa noite resolvi dormir mais cedo do que eu dormia. Meus pais já estavam dormindo. Não sei se já aconteceu com você ou com algum assombrado, Mas sabe quando você mal deita na cama e fecha os olhos e praticamente você já está sonhando? Ou algo assim? Eu sei que nesse dia foi exatamente isso que aconteceu. Deitei, fechei os olhos e senti como se tivesse levado um tombo, Pois eu senti meu corpo caindo. Mas ainda eu estava na cama. Mas, de alguma forma, apenas meu corpo físico. Mas o meu espírito, sei lá, ele estava num lugar extremamente escuro. Não havia nada à minha volta, apenas um homem, lá na frente. Ele estava todo de preto, paletó, camisa, calça, sapato, tudo, tudo preto. Mas não conseguia ver o seu rosto. Não me lembro se eu me aproximava dele ou ele de mim, Eu só sei que do nada ele aparece bem na minha frente. E quando eu olho para ele, aquele homem não tinha rosto. Era um nada, liso, vazio. Além de tudo, a cabeça era branca, pálida, estranha. Nesse momento, eu tomei um susto tão grande. Eu fiquei tão apavorado que me vi novamente deitado na minha cama, Como se eu tivesse sido puxado de volta. Foi muito de repente. Abri os olhos e lá estava eu. Quarto escuro, deitado, olhando para o teto. Só que eu não conseguia me mover. Movimentava os olhos e mais nada. Devo acrescentar que dias antes disso acontecer, eu me vi fora do meu corpo. Eu estava perto do teto e via o meu corpo deitado na cama. E dias antes também, meu quarto começava a fazer uns barulhos muito estranhos, Como sons de interruptores de luz sendo usados, Barulho de portas e gavetas se abrindo, madeira estalando. Eram sons que me incomodavam demais e que não me deixavam dormir. Bom, continuando. Ao me ver completamente paralisado, comecei a gritar, chamando os meus pais. Mas qual foi a minha surpresa ao descobrir que nenhum som saía da minha boca? Que sensação horrível, meu Deus! Eu fazia toda a força do mundo. Nada adiantava. Eu já estava chorando, desesperado em ficar naquela situação. Foi quando eu reuni toda a força que me restava e tentei gritar e me mover. Tentando me levantar. O som que saiu da minha boca e nada era a mesma coisa. Porém, consegui me mover e me levantar. Meio que no impulso mesmo. Estava assustado, ofegante. Era a primeira vez que eu tinha a famosa paralisia do sono, Que só tomei conhecimento da sua existência bem depois. Anos depois. Me deitei novamente, mas dessa vez de bruxos. Mas ainda assustado com o que havia acontecido. E nesse momento senti algo ainda pior. Tinha uma presença maligna ali. Tinha algo horrível nas minhas costas. Eu quase podia sentir a respiração daquilo. Era palpável. E alguma coisa na minha cabeça me dizia para não olhar para trás. Como estava de bruxos, Meus braços estavam para cima. Tendo os meus pulsos e mãos perto da minha cabeça. E ali, de olhos fechados e cheio de terror, Eu senti algo segurando os meus pulsos. Ana, eu só chorava, de olhos fechados. O medo era inimaginável. Não bastasse isso, Senti o lençol da minha cama sendo puxado. Como se alguém estivesse sentando. Ou ficando de pé sobre a cama. E puxasse o lençol sob as minhas pernas. Dava para sentir a cama afundando. Meu coração estava mil. Eu só tremia de medo. Mas eu não queria que aquilo me dominasse. Eu não queria que aquilo continuasse. Me enchi com a pouca coragem que, naquela altura do campeonato, Era praticamente zero. Que me restava, né? A pouca coragem que me restava. Abri meus olhos e resolvi olhar. Nesse instante, Nada havia ali. E aquela sensação pesada e ruim, Também havia desaparecido como num passe de mágica. Mas eu sabia que era temporário. Aquilo ainda estava lá. Eu tinha certeza. Mas dessa vez, Fiz algo que já deveria ter feito faz tempo. Não esperei nem um segundo. Me levantei da cama. Me pus sentado à beira da mesma. Juntei minhas mãos com os dedos entrelaçados. E me pus a rezar. Eu acho que nunca, Na minha vida inteira, Eu rezei tanto quanto naquela noite. Eu rezei todas as orações que eu sabia. Eu supliquei a Deus, a Jesus, a Maria, a José, Aos meus anjos da guarda, o céu inteiro, Para que toda e qualquer presença ali, Voltasse para a escuridão, para o inferno, sei lá. E que me deixasse em paz. Eu só queria dormir. Eu estava exausto. Qualquer pessoa nessa situação, Demoraria a dormir. Mas comigo foi diferente. Depois de terminar as orações e fazer o sinal da cruz, Me deitei, fechei os olhos e dormi. Foi quase que instantaneamente, Pois no dia seguinte, ao acordar, Tudo o que havia acontecido, me vinha à cabeça. Menos ter demorado a dormir. O sono foi ininterrupto, Pois só acordei no dia seguinte, De manhã, Sem ter acordado uma única vez durante a noite. Depois disso, Mais sons estranhos eu escutava à noite. Mas bastava uma prece e tudo acabava. Mas esses pequenos eventos não demoraram mais do que duas noites no máximo. Depois, mais nada aconteceu. Mas, aquele pequeno apartamento continuava pesado. E eu continuava com medo dele. Parte 3. Protetores. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Beleza. Parte 3, então. Protetores. Por fim, nos mudamos desse apartamento e viemos para Tijuca. Compramos um apartamento grande, Pois minha avó veio morar com a gente, E queríamos que ela pudesse pegar sol, E andar dentro ou fora do apartamento. Aqui, nesse nosso apartamento, A antiga moradora ainda era viva. Nos apresentou todo o apartamento, E por fim nos mudamos. Desde a primeira noite até hoje, Nunca senti medo, sensações ruins, nada. Apenas uma noite em que eu dormia, Acordei durante a noite e vi, Em frente ao meu armário, Um senhor, todo vestido de branco, Com chapéu também branco, sentado. Eu apenas sabia que ele estava sentado, Pois não dava para ver muita coisa dele. Mas, eu não senti medo. Olhei, fechei meus olhos e voltei a dormir. Ai, que beleza, né? Dia seguinte, minha avó, Vem me perguntar o que eu queria falar com ela à noite, Pois me viu parado na porta. Eu perguntei se ela tinha certeza que era eu, Afinal, eu nem havia levantado à noite. Ela não deu certeza, Apenas disse que achava que era eu, Porque era uma pessoa baixa. Eu sou baixa, eu tenho uns 60 de altura. Apenas disse que não era a... Eu apenas disse que não era, E vida que segue. No mesmo mês, Um amigo meu, de São Paulo, Foi lá para casa. Ao chegar no meu quarto, Conversamos um pouco, Pois estávamos de saída, Quando ele me pergunta, Magnus, Você sabia que tem duas presenças aqui no teu apartamento? Hum, imagino. Por acaso, um é um senhor com o chapéu todo de branco? Sim, ele disse. E a outra é uma criança. Mas não fique com medo, Estão aqui para proteção mesmo. Espíritos de luz. Ah, então está explicado quem a minha avó viu aquele dia. Era baixo, né? Criança. Dia seguinte, expliquei tudo aos meus pais. Minha mãe ficou com medo quase um ano inteiro depois disso. Magnus, fique aqui, procure relaxar, que daqui a pouco eu volto. Ele disse aí? O quê? Quem disse isso? Dia seguinte, expliquei tudo aos meus pais. Minha mãe ficou com medo quase um ano inteiro. Magnus, fique aqui. Fique aí. Procure relaxar, que daqui a pouco eu volto. Ana, fechou a porta e saiu. E eu fiquei lá, deitado, tentando respirar devagar e relaxar. Quem disse isso? Um amigo? O amigo disse isso? Fiquei lá, tentando respirar devagar e relaxar. Aí, sinto um dedo fazendo massagem na minha cabeça. Uma coisa tão gostosa, tão relaxante. Dava para sentir a dor se esvaindo, Ana. Era impressionante. Em poucos segundos, aquela dor. Que dor? Eu perdi alguma parte aqui do relato? Não sei se ele pulou alguma parte aqui, mas... Mas, enfim. Alguém estava com dor. Ele devia estar com dor. E aí, aconteceu isso. Dava para sentir a dor se esvaindo, Ana. Era impressionante. Em poucos segundos, aquela dor que quase me matava, acho que uma dor de cabeça, já praticamente não existia mais. Continuei de olhos fechados. Em momento algum, eu abri. E quase pego no sono ainda. Um pouco depois, ela entra novamente. Ele deve ter pulado, cortado uma parte do relato aqui. Ele pulou uma parte do relato. Em poucos segundos... Um pouco depois, ela entra novamente, me pergunta se eu estava dormindo. Aí, eu digo que não. E ela começa a retirar as agulhas. Gente, ele pulou um bom pedaço do relato, eu acho. No meio do processo, eu disse a ela... Mari, obrigado pela massagem na cabeça. Ou carinho. Bom, seja lá o que você fez. Simplesmente acabou com a minha dor de cabeça. E ela, na hora, respondeu... Olha, eu não fiz massagem, nem nada na sua cabeça. Eu fiquei lá fora o tempo todo. Mas, aqui eu não trabalho sozinha. Aliás, nenhuma de nós. Pode ser que alguém realmente tenha vindo, mas que não é desse plano. O que você acha disso? Tem medo? Não, Mari. Eu fico até feliz em relação a isso. Tenho medo do que faz mal. De espíritos baixos e ruins. Dos que ajudam. O mínimo que posso fazer é agradecer. E esse é o final. Bom, Ana, desculpe pelo relato imenso. Não quis poupar nada. E juro que tudo o que relatei realmente aconteceu. Mas quis detalhar o máximo. E pôr num texto só tudo o que me ocorreu. Tudo o que me ocorreu. Um grande abraço pra todos vocês que são maravilhosos e que continuem com esse canal tão sensacional que trata com imenso respeito coisas que são consideradas invenções das nossas cabeças. Ou besteiras inventadas. Mas só quem realmente viveu algo do tipo sabe o quanto é verdadeiro. Muito obrigado. No mais, desculpe por algum erro, por alguma parte mal escrita ou que não tenha conseguido me expressar. Por mais que a gente revise, sempre deixamos passar alguma coisa. Mas tá muito bem escrito. Só esse finalzinho aqui, né? Que ele deve ter cortado aqui. Que ele falou do amigo que veio, né? A mãe ficou com medo. E aí ele já cortou pra um diálogo que a gente não sabe de onde surgiu. Mas pelo jeito ele estava com uma forte dor de cabeça ou algo do tipo. Ele foi até alguém, alguma moça, alguma clínica de moças que fazia acupuntura, talvez. E a hora que ela saiu da sala, deixou as agulhas, né? Saiu da sala. Ele sentiu essa massagem. Mas que não foi ninguém encarnado que fez nele. Mas ajudou. Muito bom. Bom, pessoal. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Achei muito interessante. Essas luzes. Mais alguém já viu algo parecido? Viu algo na década de 80 parecido com isso? Essas bolinhas coloridas que subiam dançando e depois voltavam como um retrocesso aí de uma fita VHS, sabe? Um tijolinho, um quadradinho laranja passando pelo meio da árvore. Gente, o que é isso? Né? E essa... Essa presença aí. Teve um relato de uma menina esses dias que ela também estava deitada de bruxos e aquela coisa subiu em cima... Da mesma forma, segurou os braços dela aqui e montou, tipo, nas costas e ela sentia o bafo quente aqui. Eu, hein? Credo. Enfim, se tem algum relato para contar, manda para a gente, ok? Um beijo para vocês. Muito obrigada. e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!